Música Estamos terminando 21 dias de jejum do Daniel, 21 dias de consagração. Nesse sábado às 9 horas, teremos um momento de muita intimidade, de busca intensa na presença do Senhor e convidamos você para estar junto conosco nesse propósito. Sabemos que durante essas três semanas, esses 21 dias, grandes coisas aconteceram em cada um de nós, não é mesmo? Sim, creio que com certeza o Espírito de Deus ministrou no teu coração, o Espírito de Deus fortaleceu a sua alma e mais do que isso, os alvos, sim, aqueles alvos que o Senhor tenha apontado ao seu coração, ficaram mais nítidos, mais claros e mais intensos. Consequentemente, terminar esse propósito, nessa busca com o Senhor, implica nós selarmos todas as palavras, todas as ministrações, todas as nossas orações e por que não dizer todos aqueles momentos mais íntimos que tiveram com a presença do Pai. Portanto, vamos estar juntos, nesse sábado, com muita intensidade, com muita sede, com muita fome, da presença do Senhor e mais do que isso, viver de uma forma mais profunda o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Portanto, que você continue firme, volta bem pouco para finalizarmos, mas que esse final seja um final totalmente marcante para a sua vida e para o seu coração e que nós declaramos, e que nós queremos ver e até mesmo ouvir os grandes testemunhos daquilo que Deus tem feito em cada um de nós. Que Deus te abençoe e até breve, onde juntos estaremos buscando o nosso Pai.